Hey! Eu sou a Ana do Ana Salles Blog e hoje eu vou gravar sobre as minhas variações. Bom, então, eu tenho duas variações que eu tô me preparando, porque a gente quer passar pra um Joinville ou o Passo de Arte, que ainda é a Tupa. Os dois são bem difíceis de passar, Joinville é muito mais difícil, mas tudo bem. E a gente tá se preparando. Eu tô... tá um pouco difícil me preparar por conta do meu pé. Meu pé esquerdo tá muito horrível, a minha unha tá encavando, tá muito estranha. Sei lá o que tá acontecendo, só sei que tá doendo muito na hora que eu subo na ponta, então eu não consigo subir na ponta no pé esquerdo. E a variação de Chamas de Paris, que eu já vou contar pra vocês a história e tudo, que é a variação que eu tô tentando me preparar, ela é basicamente, os giros são todos no pé esquerdo, a diagonal é no pé esquerdo, sabe? É tudo no pé esquerdo. Isso tá me deixando triste, mas tudo bem. E eu também tenho outra variação que eu dançava antes de Chamas de Paris, que é da La Filma au Gardet e é pouca. Então vamos por partes. Vamos primeiro falar de Chamas de Paris. Eu escrevi aqui, na verdade, aqui. Tudo que eu preciso falar pra vocês... Preciso não. Minha colinha é do que eu quero falar pra vocês de Chamas de Paris, é o resumo da história, tá bom? Então é assim. Chamas de Paris é basicamente Revolução Francesa. É tudo sobre a Revolução... Tem um glitter aqui na minha boca, ó. Dá pra ver. Mas é basicamente... É sobre a Revolução Francesa. Músicas da Revolução Francesa, a dança toda, assim, sabe? Imponente. É tudo da Revolução, assim. E aí, é... Eu não sei falar esse nome, mas ele é de Vassil Vainonen... Vaino... Entendeu? Eu não sei falar. É russo. Então é disso aí, entendeu? Desse cara aí, foi ele que fez as danças tudo. É um balé de quatro atos e combina um pouco de dança clássica com um pouco de dança caráter. Vou deixar a música aí. Vou dar assim. Essa, entendeu? Essa é a variação. E ela é... Eu tava fazendo ela adaptada na minha ponta. Tava de boa. Nossa! Maravilhosa! Só que eu quero passar, né, gente? Então a gente não pode fazer adaptada. Aí eu fui fazer de verdade. E como minha ponta tá ruim, tá muito feia. Muito feia mesmo. É... Eu não tô conseguindo girar. Porque faz muito tempo que eu não faço aula, hein? Porque eu fui voltar a ensaia depois das férias. E agora eu não consigo mais girar. Eu não consigo mais vir na ponta direito. Tá tudo cagado. Então, como eu tenho que filmar essa sexta-feira, minha professora falou pra eu voltar a fazer La Fille Morgardet, que tá um velho mais bonito. E eu vou falar sobre La Fille Morgardet agora. É um balé cômico de três atos. E a história, basicamente, é sobre uma fazendeira que tá ficando pobre e louca. E a filha dela é muito safada, muito brincalhona, assim, e tal. E aí, vem um filho de um fazendeiro e quer casar com a filha dela, só que ele é meio... ele é idiota. E a minha menina não quer. E a menina é apaixonada por um... outro garoto. E aí eles acabam... Ah, sei lá. Não vou explicar tudo porque... Senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas, basicamente, é isso. Aí a filha acaba não casando com o idiota lá, do menino fazendeiro, a mãe aceita, que tá tudo bem, e pronto. Mas é um balé cômico. É um balé, tipo, de rir mesmo, sabe? E aí eu dei um só variação tema, que é do... E... É isso. Ela tá melhor. Tudo bem que eu não consigo ainda fazer nada com a perna esquerda, mas eu tô comprando xilocaína. E aí vai dar tudo certo. Eu falo um pouco mais sobre xilocaína no próximo vídeo. E... Sei lá. Eu acho que com ela tem muito mais chance de passar do que a Chama de Paris. Porque a Chama de Paris tem algumas versões que tem foetê no final. E, tipo, eu não consigo fazer nem perueta de quinto, imagina, foetê. Mas... É isso. Eu vou começar a dar um update pra vocês, essas coisas todas, das minhas variações, das danças, blá, blá, blá. Porque eu acho legal de compartilhar, e eu espero que vocês gostem. Então, se vocês estão gostando, me seguem aqui nas minhas redes sociais. Seguem todas, porque... Gente, eu adoro as redes sociais. E eu gosto muito de conversar por lá. Então, se vocês me seguirem, vai me animar a conversar por lá. E aí a gente vai conversar, e todo mundo vai ficar falando, e a gente vai falar demais, e a gente vai perder a nossa concentração, e tudo bem, porque não importa. Entendeu? Entendeu? E... Sei lá, gente. Eu tô com medo. Porque eu tenho medo de passar. Assim. Eu tenho quase certeza que eu não passo. Não... Não passo em Joinville. Mas eu passo de arte, talvez. E eu tenho muito medo de travar na hora de eu passar. Se eu passar, eu vou ter que, tipo, levar um sedativo. Porque eu vou ficar muito nervosa. Porque eu vou dançar sozinha num palco gigante, que eu não conheço ninguém. Tá todo mundo da plateia me chamando de gorda. Então, eu tenho um pouco de medo de passar. Mas... Vamos tentar, né? Claro. E é isso. Eu vou continuar atualizando vocês das coisas. E... Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte em gostei. Pra me ajudar. Porque o canal tá ficando... Gente, tô muito feliz. Porque o canal tem mais de 100 inscritos. Sério. E... Então, tipo, pra me ajudar, por favor. Clica em gostei. Se inscreve no meu canal. Porque eu tô muito, 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 muito feliz. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Se inscreve. E... Compartilha com todo mundo. Porque eu adoro. E... Vai ser muito legal se a gente encontrar mais bailarinos por aí que queiram saber das coisas babacas que eu falo. E é isso. Beijinho de luz. Tchau. 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 Tchau.